Maria meninas olha povo que coisa mais linda essa crista de galo e eu acho que eu vou mandar para o Guinness em vocês me ajudam porque quanto mais a gente compartilha vocês sabiam que elas vão parar longe por favor me ajudem a compartilhar essa foto olha que coisa linda essa crista de galo duas em uma